olá amantes da internet beleza falar para vocês sobre os fones headset o qual eu utilizo para games edição de vídeo e até mesmo para fazer outras coisas beleza esse foi o primeiro fone headset conexão usb ele tá sem um cabo aqui porque eu acabei desmontando ele né pra consertar outro mas é um excelente fone barato uma coisa que não gostei dele foi a ave natal que tem aqui do lado de ter umas luzes que acende aqui muita luz eu não gosto fica piscando sabe não curtir mas a qualidade dele é boa o fone de última qualidade o som a cápsula do microfone dele também é boa capta bem ele não aparece tanto barulho e ruído mas qual foi o motivo do tema desse fone caiu no chão parou de funcionar e não tive tesão de consertar e acabei abandonando ele mas ele é um bom fone porque eu digo isso porque depois que saque quebrou eu comprei essa aqui se que o headset também usb a marca é essa aqui que você está vendo aqui ó fio nylon é revista nylon é bonito é o design bonito a cor só que a cápsula desse microfone aqui é uma bosta a cápsula desse microfone aqui não vale nada ele capta muito ruído na verdade assim se você pega aqui ó já parece ruído o som dele não gostei grave dele bem inferior a isso aqui se você for escolher um desses aqui ó usb para comprar para você ter uma ótima qualidade jogar seus jogos entre esses dois aqui ó entre esses dois esse aqui ó tá na marca aí ó aí isso aqui é melhor certo eu digo isso porque eu usei testei e não foi foi um ano de uso cada um certo por ele ser um microfone original dele ser ruim a cápsula é que eu fiz tirei abrir aqui e tirei a cápsula daqui e sou dei nesse aqui entendeu só que quando eu fiz isso já tinha comprado esse aqui e a primeira coisa que eu fiz na cabum O fone é excelente, ele é grande, abafa bem aqui os ouvidos, eu gostei dele, levinho. E então foi uma ótima compra, chegou rápido, eu experimentei 5 dias a 6 dias, e realmente foi isso mesmo, foi 6 dias, chegou, então entre esse sistema, eu comprei esse, conexão P2, ele tem a chave aqui de volume, e ó, fica ligado e desligado o microfone, e uma coisa que eu achei interessante dele é isso aqui, ó. O que acontece é esse parafuso aqui, ó, você tem ele apenas encaixado, é encaixado e tem parafusado, certo? Acho que isso aqui é a almofada, né, ao contrário desse aqui, eles não tem parafuso, eles são apenas encaixado, então o que acontece, ele solta de vez em quando. Esse aqui é a qualidade do áudio desse fone aqui, como vocês estão vendo, muito gostoso de usar, muito delícia, cara, nossa, vai ter prazer. Essa é a qualidade do áudio dele, tá? Eu não vou mostrar a qualidade do áudio desse aqui, porque foi efeito gambiarra, entendeu? Então, então, não tá sendo dele, tá sendo, é, cápsula do outro microfone. Então, tá aí a minha dica, agradeço aí a visita ao meu canal, tá? E, até o próximo vídeo, fica com Deus.